Numa fria madrugada eu arrei o meu picaço Fui fazer uma cantada no campo do Santo Inácio No rancho beira da estrada pra aliviar o meu cansaço Cheguei pra beber uma água, conheceu o velho Epitácio Era o rei dos cantadores que teve um triste fracasso Se almoçou, você está vendo essa viola empoeirada Faz dez anos que esse vinho tá no espelho pendurada Dez anos atrás essa viola sempre foi a minha enxada Eu com meu companheiro nós dois não tinha parada Toda semana cantava levando a vida forgada Cada semana a cidade sempre fazendo viagem Pra violeiro de sentado bater com nós é bobagem Em moda de desafio nós tínhamos grande bagagem Desafiava dia e noite e não levava desvantagem A fama do Inôipitácio já tava em muitas varagens Fizemos a última viagem do ladrão do Itararé Quando perdeu meia-noite o campeão chamou no pé Cantemos o resto da noite sem desconfiar da má fé O vovô fingia alegre dançando e batendo pé Quando foi de madrugada pra nós fizeram café Eu mostro aquele café foi verdadeira cilada A parte que nós fizeram tava toda envenenada Porque eu não tomo café me livrei dessa emboscada Sem dizer que aquela gente tava toda desfeitada O campeão que nós tivemos tinha fama respeitada No outro dia faleceu meu parceiro de esquimação Pendurei ali a viola nunca mais botei a mão Essa viola é vitoriosa nunca perdeu pra campeão Essa foi a última viagem que lotou meu coração Porque perdeu meu parceiro Além disso é meu irmão Não, 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 não